Olá, meu nome é Amanda Medeiros, eu sou consultora de estilo, autora do blog Conversinha Fashion e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a minha história e o meu relacionamento com as roupas. Bom, eu não posso dizer que eu cresci entre livros de moda, entre desfiles, frequentando grandes lojas e sabendo tudo sobre tendências e grandes estilistas, muito pelo contrário. A minha infância e o meu relacionamento com as roupas lá quando eu era bem mais nova era muito comum, era, como eu vou dizer, era bem tipo rotineiro mesmo. As roupas eram únicas e exclusivamente uma forma de cobrir a nudez, com direito para um guardar roupa dividido em roupas para ir para a escolinha, roupas para ir para a festa, roupas para ir para a missa e tudo mais. Algo que eu acho que era muito comum, aliás, assim, antigamente muito mais do que hoje. Mas então, só foi quando eu cheguei na minha adolescência e quando eu comecei a comprar as minhas próprias roupas que eu comecei a me interessar mais pela moda em si. Até então eu era uma pessoa, como é que eu vou dizer, curiosa. Eu gostava de observar os outros, eu gostava de observar o jeito de vestir das outras pessoas. Eu me lembro direitinho que eu ficava na missa observando o jeito das outras meninas de vestir, de combinar, de maquiar, de se enfeitar. E essa é uma memória que eu tenho, assim, muito fresca na minha mente. Essa coisa de passar, tipo, um tempão encarando formas variadas de fazer composições, de juntar as peças, admirando, muitas vezes, algo que ia muito além de grifes, de tendências. Mesmo porque eram coisas que eu nem mesmo conhecia. Eram coisas que eu era super nova, lógico, e que eu nem tinha noção disso. E eu nunca, e eu não era de uma casa na qual esses assuntos estavam presentes. Assuntos como, ah, bolsa de tal marca, ou então roupa de grife tal, ou então viajar pra comprar roupa. Muito pelo contrário. Era uma realidade muito mais preocupada com outras questões. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, eu me lembro de um outro episódio no qual a minha mãe me deixou comprar, melhor, a minha mãe me deixou escolher a minha primeira roupa sozinha. E aí, a gente tava numa loja super legal na cidade onde eu morava, no caso, Sete Lagos, no interior de Minas Gerais. E eu escolhi uma calça amarela combinada a um top roxo. E, assim, era um look totalmente diferente daquilo que tava todo mundo usando. Era um look que chamava muita atenção. E eu acho que ali foi um tipo de episódio que já mostrou que eu estava muito em busca da minha personalidade. Eu estava muito em busca do meu jeito de vestir. E eu estava muito querendo me entender com a minha imagem e com o meu jeito de me expressar mesmo por meio das roupas. Então, com o passar do tempo, eu fui experimentando várias coisas. Eu experimentei diversos estilos. Eu tive várias fases. Eu tive uma época de fazer customizações em roupas. Eu tive outra época de pintar o cabelo. Eu tive também momentos nos quais eu usava roupas largas, usava só preto, usava só roupa num estilo mais esporte. E tudo isso foi se arrastando. Toda essa busca por uma imagem que me deixasse feliz foi se arrastando até a época da faculdade. E aí eu estava lá nos meus 16 anos e naquela dúvida toda sobre o que fazer da vida, né? Que tipo de curso que eu vou fazer. Eu estava pesquisando pela internet e aí eu descobri que em BH tinha um curso de design de moda. Que era uma coisa que já estava muito assim aparecendo constantemente nas minhas vontades. Nessa época eu já lia revistas de moda. Eu já tinha grande interesse pelo assunto. Eu já, tipo, ficava curiosa quanto a desfiles e tudo mais. Eu já acessava muito sites, tipo, o site da Erika Palomini. Que foi, aliás, o primeiro livro que eu comprei relacionado à moda. Foi um livro dela. E aí foi uma época na qual eu acho que eu, assim, comecei a me interessar mais, assim, pela moda mais teórica mesmo. Pela moda mais como uma indústria mesmo. Eu comecei a entender mais como que as coisas funcionavam. Eu já tinha uma noção muito realista de que existiam tendências, existiam coisas que as pessoas usavam ao mesmo tempo. Eu lembro de uma época na qual todo mundo usava uma calça clara. Depois de uma época na qual todo mundo usava um tamanho com salto de madeira. E aí eu tinha esse olhar pra isso. Eu conseguia ver isso. Eu conseguia enxergar isso. Mas essa lógica eu não sabia de onde isso vinha. Eu não sabia como que isso aconteceu. Eu não sabia os motivos. E eu ficava bem, assim, encucada. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria também fazer a faculdade de arquitetura. Que era uma coisa que, assim, pela qual eu tinha interesse. Eu queria fazer a faculdade de arquitetura pra, na verdade, virar decoradora. Eu acabei, no fim, virando decoradora de gente. Se a gente for pensar. Mas aí, eu, assim, vi que a faculdade estava mais perto do que eu imaginava. Porque quando eu comecei a procurar, eu achei que pra eu fazer faculdade de moda, eu teria que mudar de estado, mas não. A faculdade estava em BH. Tinha essa opção. Então, eu entrei na faculdade. E aí, o novo mundo se abriu. Foi um tempo de muitos experimentos também. Foi um tempo de conhecer muitas coisas novas. Foi um tempo de, aí sim, começar a entender como que as coisas funcionavam. Também de muita decepção, porque quando você é muito crua e você entra numa faculdade de moda, você acha que as coisas são de um jeito e você começa a ver que as coisas são totalmente diferentes. E eu tinha muito essa ideia de que eu ia mexer com criação, que eu ia ser estilista, que eu ia ser estilista. Eu queria muito ser estilista. E nada. Tipo, depois eu vi que não, que eu não queria ser estilista. Porque eu queria ser um tipo de estilista que é um negócio muito raro, que é muito lindo, que é muito poético, mas que é muito raro. E acabou que depois eu vi que não era muito a minha praia ainda durante o curso. Eu insisti muito nessa ideia. Depois eu comecei a ver que o que me motivava mesmo eram as matérias mais teóricas, eram as questões mais técnicas, eram as coisas que mexiam mais com os sentimentos mesmo, mais com as pessoas e muito mais também com a parte histórica. Ou seja, eu me interessava por algo totalmente diferente do que aquilo que eu achei que me interessava inicialmente. E aí eu sempre continuei com esse hábito de ficar observando as pessoas. Eu lembro que eu ia pra festa, eu ia pra show, eu ia pra esse trem assim mais, né, jovem. E eu conseguia, assim, gravar as roupas que as pessoas usavam. E depois eu ficava pensando como que essa pessoa vai usar isso depois. Porque nessa época eu saia ainda nessa cidade do interior, ainda em Sete Lagos. Então, assim, eu saiam as mesmas pessoas, eu só convivia com as mesmas pessoas. E eu tinha muito isso na minha mente, de ficar prestando atenção ali no que que tava todo mundo usando. E ficassem pensando, nossa, fulano já usou isso de uma maneira melhor. Ou então, esse look ficou melhor naquela outra oportunidade. Eu tinha muita essa mania de prestar atenção nesse tipo de coisa. E aí, quando eu saí da faculdade já, assim, sabendo que eu não ia mexer com criação, eu procurei e aí eu descobri que existia, sim, um curso de consultoria de imagem. E aí, quando eu fiz o curso, no começo eu tive uma ideia um pouco diferente dele. E aí eu fiquei um pouco espantada, assim, porque eu tinha uma ideia meio que era de ai, consultoria de imagem pra fazer os outros comprar, pra ensinar os outros a comprar. E foi uma coisa meio decepcionante. Só que depois eu comecei a ver que não, que era possível fazer diferente, que tinha gente fazendo diferente e que dava pra poder usar a consultoria de imagem de uma maneira muito mais legal, de uma maneira que eu vi que, assim, eu poderia ajudar os outros a solucionar um problema que eu tinha conseguido solucionar na minha vida. Que era essa questão de não se sentir bem com a sua imagem. Eu passei muito tempo da minha vida me sentindo muito mal com a minha imagem. Eu tinha nada a ver com a minha cicatriz no rosto, era uma coisa que tinha a ver com o meu jeito de vestir mesmo. Eu não me sentia bem. Eu passei muito tempo da vida mesmo em busca de um estilo que fosse o meu estilo. E isso levou, nossa, e isso levou meu colar que estava dobrado, o vídeo todo. Mas isso levou, assim, muito tempo pra dar certo. Foi muito penoso, foi muito difícil, mas é aquele sofrimento que, assim, muita gente vai virar e falar, nossa, que bobagem, né? Que problemão. Ficar se preocupando com roupa. Mas só quem passa por isso sabe como é. Principalmente numa fase como a fase da adolescência. Principalmente numa fase como a fase de colégio, que é uma época que pode ser muito cruel. Não foi um negócio legal, assim, não é uma época que eu tenho boas lembranças. E aí, quando eu entrei na faculdade, mais pro final da faculdade, bem mais na época que eu fui pra bolsa, eu comecei a me expressar, assim, da maneira que eu queria com as minhas roupas. E depois, quando eu comecei a estudar a consultoria de imagem, que eu comecei a entender melhor essa questão teórica, do que que ficava legal em mim, do que que me valorizava e tudo mais. Aí que eu vi que, nossa, quanto tempo eu perdi. Olha só, quanta coisa legal que existe. Quantas são as possibilidades. Eu posso, sim, me vestir do jeito que eu gosto, que eu quero, que eu me sinto bem. E existem cortes, existem cores, existem formas incríveis de eu me mostrar super bem, assim. Então, olhando pra trás, eu acho que essa experiência que eu tive, ela foi primordial pra que eu hoje consiga entender os problemas de muitos clientes. Que é uma coisa que, às vezes, tem muita gente que encara como bobagem, né? Nossa, mas que problemão, né? Ela não se sente bem com a sua imagem. Nossa, que coisa, né? Mas é um problemão. É um problemão quando uma tarefa diária, que é vestir, que é usar roupas, quando essa tarefa se transforma em um problema. Então, é por isso que eu digo que eu tenho essa paixão que ela não é tanto por moda. É uma paixão que ela é muito mais pelas roupas. Porque depois eu comecei a ver, depois eu vi que as roupas poderiam fazer, as roupas podiam fazer muito por mim. E hoje elas fazem. Hoje eu me sinto bem do jeito que eu me visto. Eu consigo abrir meu guarda-roupa. E nem é que eu tenho tanta roupa. Eu tenho, assim, um plano de roupa bom. Mas aí eu consigo ali tirar as coisas que me completam, que fazem com que eu me sinta bem. E com aquelas opções que eu tenho, eu acho que eu consigo me expressar, sem precisar também ficar me preocupando muito com, ah, eu preciso mudar meu corpo, eu preciso malhar, eu preciso secar, eu preciso emagrecer, eu preciso isso pra que as minhas roupas sirvam no meu corpo. Não, meu corpo é esse, eu tenho quadril largo, eu tenho braço mais cheio, é isso aí, eu tenho que trabalhar com isso. Então, sabe, vamos lá. E eu acho que a última fase dessa minha aceitação, que tá sendo uma fase, assim, bem legal, é essa questão do cabelo. Eu passei muito tempo também brigando com isso. Depois eu me entendi com o meu cabelo numa versão lisa, adaptada. E agora eu vi que, assim, eu tava perdendo o maior tempo, porque eu posso demais ter o meu cabelo do jeito que ele é, meu cabelo cacheado, que, assim, eu não tenho essa obrigação de alisar o cabelo. Se eu quiser também alisar o cabelo, eu vou alisar de novo. Mas, assim, tô feliz com ele aqui, do jeito que tá e tal. E eu acho que é uma coisa que vem com experiência, que vem, que, assim, no meu caso, veio com o sofrimento, não vou dizer que foi um sofrimento, assim, né, mortal de entrar numa depressão, mas que foi muito difícil mesmo. Com altos e baixos, com variações. E que a faculdade de moda, que, principalmente, o trabalho com moda, foi o que trouxe pra mim respostas que hoje eu quero entregar na vida de muita gente. E cada cliente que eu atendo e que eu sei que eu consigo passar uma mensagem positiva, uma mensagem de transformação, de recomeço, pra mim, já é uma coisa ótima. Já é uma coisa que eu vejo que, pronto, sabe, está funcionando. E é isso aí. Isso vale pra qualquer idade, né? Eu acho que não tem uma data limite, não tem uma idade limite pra gente buscar uma autoestima elevada, pra gente buscar confiança. Faz muita diferença e é capaz de transformar não só o nosso dia, mas a nossa vida. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Hoje eu contei, assim, um pouquinho sobre a minha história, de uma maneira meio confusa, assim. Mas só pra que vocês entendam um pouco sobre como que eu comecei a trabalhar com consultoria de estilo. Então, um beijo e até a próxima!